Bom galera, então é o seguinte, eu estou aqui para mostrar um, assim, meu dia mesmo, né, de treinamento, né, para quem tiver afim de viver, assim, surtir, sei lá, como faz, só para ver. Então é o seguinte, o meu dia de treinamento hoje, nós vamos treinar o bíceps, né, que é a parte de cima, entendeu, e o tríceps, que seria a parte de baixo, né. Em muitas academias, eles treinam quase de tudo um pouco em um dia, né, eu fazia assim também, mas como agora eu parto em casa, então o que eu faço? Eu mudei tudo, eu rolei a minha própria bateria, pode estar perto para um, pode falar que está errado para outro, mas a minha bateria é essa, entendeu. Então é o seguinte, um dia inteiro eu só treino o bíceps, entendeu, e o tríceps, no dia, e faço o abdômen e tal, tudo, encerro, e acabou. No outro dia, né, aí eu treino só peito, certo, e surtir fixo. No outro dia, eu treino os ombros e as costas, entendeu, então eu estou fazendo aqui, vou fazer separado, um dia para cada três, eu não treino perna, entendeu, muito difícil, eu treino a perna, eu tenho até que uma perna até que boa, então é o seguinte, então vamos lá, eu vou começar a treinar rosca direta, né, vou fazer, são três repetições de dez, 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 entendeu, Então vamos lá, vamos tentar, beleza, bom, vamos lá, são três repetições de dez cada um, beleza, treinando o bíceps, parte do fundo, beleza, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, você vai fazer três vezes de dez, beleza, beleza. Ah, uma dica que eu esqueci de falar no começo, faça um aquecimento, um polichinelo, eu levanto o braço, faz qualquer correntinha para você estar aquecendo, beleza, então vamos lá. E aí Tchau. 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 Isso aí. Bom galera, é o seguinte. Esse exercício é por bisque também, né? E é chamado rosto que é alternado. Um braço depois do outro. No caso aqui a gente vai contar como vinte. Vinte vezes, entendeu? Seria dez para cada lado. Vamos tentar lá. O peso que eu estou usando aqui é de seis quilos, né? Eu sempre conto, como na outra academia que eu mandava, né? A gente contava só um lado só, então é vezes dois. Até seis é doze quilos, beleza? Tchau. 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 Solta a respiração em baixo. Solta a respiração em baixo. Solta a respiração em baixo. Para completar, beleza? Bom, então é o seguinte. Então a gente vai fazer o trícipe, né? Nesse esquema aí que eu inventei aí, que eu fiz aqui, ó. Certo? Daqui, aqui. E vamos fazer nessa coisa aí. Ali é uma carretilha. O esquema todo está aí. Certo? Então a gente vai fazer o trícipe aqui. E é isso aí. Eu faço 3 de 10 daquela. E 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 eu faço 3 de 10 daquela que eu faço. E se você não tiver, você procura no YouTube treinos de tríceps. Com o trícipe, né? Com o hotel. Que lá tem, beleza? Eu vou fazer aqui, assim, que eu vou deixar aí. E procura lá. E se você não tiver. O que você está com 25 tiros, que é até só pôr mais, mas o que melhora mesmo é você fazer o mesmo com o peso que você quinta o peso e passa devagar. Os movimentos devagar, o preferido, para que seu corpo acostume e dê tempo dele no enxaque. Não adianta você pegar muito peso, se mata, pôr e ele não consegue pôr. Primeiro, deixa o seu corpo acostumar, aí você vai dar uma forçada, aí você começa a pegar o quê? Não vai te matar no começo que eu te falo, que vai ficar quebrado mesmo, entendeu? Então, é isso aí, vamos para o próximo trecho. Bom, então é o seguinte, agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bicho, né? Tranceza, unilateral, né? Com os halteres, como eu já falei, que eu vejo com os halteres ali já preparados no peso que eu estou acostumado, né? É o mesmo peso de 100 kg, né? Na comba de 2, menos 12 kg. Beleza? Então vamos lá. A outra parte do braço. Alva, é pênis! É pênis! Ei! Ei! Tem tudo que acima de... Não tem problema, né? Rádio que é este ele, é bem? Sempre bom que você também estar... Nas cima, se apoia com a mão, a outra mão atrás da sua... Luka ali nas costas. Né? Se a caso você... Né? Não der? Vai que... Vai ter fim... Figura lá, né? Bom, a gente vai levantar a barra, né, para deiter esse movimento, sem abrir os braços de lado. Eles são o mais técnico possível que eles puderem, para que você puder. Ela abriu um pouco, mas, entendeu, mas eles são mais curtidos, 10 vezes 3, 3, 3, 3, né. Olha isso aí, valeu pela força, tá, e essa aí é um vídeo caseiro, né, que a gente já sabe, da minha academia caseira aqui de casa, beleza? Até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!